Olá, hoje vamos falar sobre contrato e assinatura digital. Hoje a internet tem nos ajudado muito e tem facilitado muito as nossas vidas, principalmente no mundo dos negócios. Muitos contratos, inclusive de compra e venda e locações de imóveis, hoje já podem ser assinados digitalmente. Mas existe aquela terrível dúvida que todos acabam se perguntando. É possível assinar um contrato hoje, digital, de maneira segura e válida? A medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, instituiu a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, que é a ICP Brasil, de forma de garantir e dar validade jurídica a todos os documentos eletrônicos e assinaturas eletrônicas. Nesse instrumento legal, o parágrafo 1º do artigo 10 diz que todas as declarações de vontade serão presumidas verdadeiras, conforme o artigo 219 do Código Civil. Ou seja, toda assinatura digital em um contrato digital ou eletrônico, será presumido, válido e seguro nos termos da lei. Além disso, assinar um documento digitalmente pode lhe trazer inúmeras vantagens. As quais as principais são? Você pode assinar esse contrato ou documento em qualquer lugar e em qualquer hora. Basta ter um acesso à internet. O segundo ponto é que você vai economizar tempo e dinheiro. Primeiro, porque você não vai precisar ir até o local para assinar um contrato. Segundo, não precisa levar ao cartório para reconhecer firma. Sim, você não precisa reconhecer firma de uma assinatura digital, desde que venha certificada digitalmente pela IPC Brasil. As assinaturas digitais são aceitas na maioria das transações comerciais e pessoais pelo resto do mundo. Logo logo no Brasil, a maioria dos contratos também serão assinados dessa forma. É importante que você não fique de fora dessa novidade e aproveite os benefícios que ela pode lhe trazer. Espero que tenha gostado. Se inscreva em nosso canal, dê sua curtida e deixe seu comentário. Será um prazer falar com você.